Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, um grande beijo aí ó, pra vocês, tá gente? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui ó, me seguindo aqui, sempre tá compartilhando, fazendo as receitinhas e deixando aqui nos comentários. Muito obrigada! Meus amores, olha, eu vim aqui trazer uma receitinha assim, de uma salada super maravilhosa de se fazer, e de ó, comer né? Lógico, você pode tá fazendo aí pra qualquer ocasião, aí um churrasco, sai bem, sabe? Um almoço, um assado, gente, é deliciosa e super levíssima, não demora nem três minutinhos pra tá pronta essa saladinha, tá bom? Eu tenho certeza que se você fazer, você ó, nunca mais vai deixar de comer essa salada aí na sua casa. Se interessou, hein? Então, bora comigo agora ver como que eu vou fazer e montar essa salada? Então, vamos lá! Então, vamos lá, meus amores, com essa receita dessa salada super saudável e refrescante aí pra vocês. Pode tá fazendo um almoço num churrasco top, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, aqui ó, eu cortei cinco folhas de alface, ralei uma cenoura, aqui eu tenho 200 gramas de presunto, mas você pode tá usando peito de peru, tá? O que você preferir também, ó. E aqui eu tenho um tomate grande picadinho com sementes. Pessoal, mas você pode dobrar aqui a receita pra ficar maior e pra você, dependendo pra quantas pessoas você vai querer servir essa salada. Eu tô fazendo apenas uma receita porque é só pra mim aqui mesmo, pra mim mesma, tá bom? Então, bora lá montar essa delícia. Agora, vamos lá, você vai pegar um recipiente aí que você quer servir essa salada, você vai colocar primeiro alface, tá? Ó. Eu tenho certeza, pessoal, se você não vai, olha, deixar de comer essa salada aqui. Até quem não é muito chegada em salada vai já querer comer e experimentar essa sua salada super saudável e maravilhosa. Bora ajeitar aqui tudo muito bem. Depois de você ajeitar aqui, você vai colocar os tomates, tá? Vou colocar os tomatinhos. Acabar de pôr tudo aqui, ó. Minha mão está limpinha, tá, gente? Ó, higienizada. Aí agora você vai vir com a cenoura. Não pode faltar uma cenourinha deliciosa, né, na sua salada. Falta na série, gente. Olha. Chique pra você tá fazendo aí, hein? Hum, o pessoal vai falar, nossa, mas que salada, amiga. Que delícia. Passa a receita pra mim. E é rapidinho, gente. Ó, vou deixar um pouquinho pra enfeitar, tá bom? E o presunto. Você pode pôr peito de peru, tá? Se você não quiser o presunto, pode pôr peito de peru, né? Ó, tá? Pode pôr lombo, tá? Tudo cortadinho da maneira que você quiser. Agora eu vou reservar e a gente vai fazer o creme pra você tá jogando por cima dessa salada e colocar depois na geladeira por uma horinha e se deliciar. Então, aqui, meus amores, ó. Você vai colocar numa vasilha? Aqui eu tenho três colheres de maionese. Três colheres de maionese. Um, ó, um iorgute natural, tá? Um copinho. E requeijão, você vai colocar duas colheres assim. Bem cheia, tá? E um suco de limão. Aí você vai colocar os temperos também a gosto, tá? Aqui eu vou colocar sal. Temperinho aqui é a gosto, né? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tempero chimichurri. Você pode pôr aí o que você quiser agora, tá? Você pode tá colocando orégano, pimenta-do-reino, tá? E vamos mexer aqui, ó, tudo muito bem. Vamos mexer bem isso daqui. Pra ficar tudo homogêneo. Pronto, gente, ó. Olha como que fica este molhinho. Agora, gente, vamos pegar a nossa salada. Estava aqui no cantinho reservada. E vamos adicionar. Ó, vou colocando assim. Nossa! Olha, não perca de fazer esta delícia de salada. Top, gente. Você vai amar, viu? Virei assim, ó, pra ficar melhor pra vocês virem. Pessoal, em três minutinhos, você monta esta salada. Gente, é rapidinho. Ó, vou raspar tudo aqui. Porque este creme, este molhinho aqui, gente, é top, tá? Ó, então, você dá uma espalhada depois agora. Aqui, tá? Olha só. Bom, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Aqui. Olha só. Agora, eu vou finalizar esta salada com... Adivinha, gente. Com batata palha. Ai, gente, que delícia. Vai ficar linda esta salada. Vai ser sucesso total. Aí, seus convidados também, né? Super saudável também, né? Olha só. Prontinho, ó. Que lindo que ficou. Agora, você pode enfeitar o que você quiser. Pode pôr uma... Fazer aquelas rosinhas, sabe? Com a casquinha do tomate. Pode fazer o que você quiser. O meu eu enfeitei aqui. Coloquei um pouquinho de alface. E aquela cenourinha que eu reservei, joguei aqui em cima. Você pode enfeitar do jeito que você quiser. Agora, bora levar lá pra geladeira por uma horinha, tá? Que ela tem que estar bem geladinha pra você servir essa delícia. Se você gostou, já deixa o seu joinha pra me ajudar. Compartilha e bora fazer. E, pessoal, me segue lá no Instagram pra você também fazer as receitinhas aqui e mandar lá pra mim. Já, já. Eu volto. Voltamos aqui, gente, ó. Agora é a hora de experimentar essa delícia. Eu peguei esse pratinho aqui. Olha só, gente. Você pode pegar assim, ó. Ó. Aqui já vem com um rolinho e tudo já. Ó, já desceu. Aqui eu devia ter posto alguma coisa aqui debaixo do meu vifratário, né, gente? Desculpem aí. Olha só. Olha que delícia, gente. Ó. Agora eu vou experimentar com vocês. Gente, eu tô salivando aqui. Olha aqui. Olha. Olha que delícia, gente. Olha só. Que suculência. Olha só a minha saladinha. Coloquei um pouco aqui, tá? Porque eu já estou bem cheinha de provar. Porque hoje eu gravei já três vídeos, gente. Então, vou pegar aqui só um pouco pra experimentar com vocês. Mas é top. Tenho certeza que você vai amar tá fazendo esta salada. Bora experimentar? Hum. Deliciosa, gente. Você vai adorar fazer. Vou pegar aqui, ó. Já com o creminho. Olha. Com a batatinha palha. Com a batatinha palha. Hum. 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 Meu Deus. O que que é isso? Hum. 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 Pessoal, desculpa, gente. Mas não dá pra parar de comer. Meu Deus do céu. Que delícia. Hum. Hum. Gente, mas não é que é top. Você vai fazer aí na sua casa. Vai voltar aqui pra me dizer. Vanessa, aquela salada refrescante que você ensinou aqui no canal. Eu fiz e tô fazendo. Eu amei. Eu tenho certeza que você vai, ó. Deixar aquele like. Fazer e compartilhar. E se fizer essa receitinha aqui, me manda lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês e a paciência de... E a paciência também, né? Ó. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma